Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu não compraria novamente. Isso não significa que são produtos reprovados, são produtos que eu não gastaria meu dinheiro novamente e que eu prefiro investir em outra marca, em outro tipo de produto. Eu consegui usar alguns até a metade, outros eu já tô finalizando porque eu sou assim, mesmo que eu não goste, eu uso até o fim, eu não sei se vocês são assim também, eu tento dar outra finalidade, tento usar em outra ocasião, então são produtinhos que pode ser que você goste, não são tão ruins, porém não gastaria meu dinheiro novamente. Eu vou começar mostrando o único produtinho de cabelo que eu não compraria novamente, que é esse condicionador baixo pool mais nutrição da 3CM. O shampoo é o meu favorito, é um dos shampoos que eu mais uso dessa linha, ele limpa o meu cabelo sem ressecar, eu gosto do cheiro, eu gosto da textura, eu gosto do resultado que ele dá no meu cabelo, porém o condicionador ele não me traz resultados igual o shampoo. Eu acho ele assim, um condicionador muito líquido, ele é bem aguado e eu já falei pra vocês que meu cabelo é extremamente seco, então eu gosto de produtos hidratantes, produtos que vão trazer essa água assim pros meus fios. E quando eu passo ele, eu sinto que ele não condiciona nada, então eu deixei pra usar ele, ele tá bem no finalzinho, como eu disse pra vocês, são produtos que eu usei, não são reprovados, porém é um condicionador que eu não compraria novamente, justamente por isso, porque ele não traz essa hidratação que eu gosto, nenhum condicionador. Eu acho que o condicionador, além de selar os fios, ele também tem que trazer essa hidratação, essa maciez pro cabelo, trazer essa finalização. O segundo produto que eu não compraria de novo, eu não gastaria meu dinheiro de novo, eu vou mostrar logo dois produtinhos, porque eles fazem parte da mesma linha, que é o perfume linda do Oboticário e o desodorante linda do Oboticário também. Eu usei por muito tempo esse perfume aqui, quem acompanha o canal sabe, eu não consigo mais usar, tanto é que esse aqui, olha, ele tá menos da metade, hoje em dia, se fosse pra eu comprar um novo perfume, eu não compraria esse de novo, porque eu enjoei, tanto é que eu já passei esse aqui pra minha mãe, o cheiro dele é um cheiro gostoso, não é que é ruim, não é que é o perfume, o pior perfume do mundo, eu estaria me contradizendo se eu falasse isso, porque realmente eu uso, usei esse perfume por muito tempo, mas hoje em dia, me dá dor de cabeça, eu não consigo chegar perto do cheiro, chegar perto dele. Teve uma época, perto do cheiro não, chegar perto dele, teve uma época que aconteceu isso comigo, com o 212, hoje em dia é esse perfume que eu uso, quando eu vou sair à noite, porque eu não gosto muito de perfume, porque me dá dor de cabeça, mas à noite, em ocasiões especiais, eu passo esse aqui, teve uma época que aconteceu isso, com o 212, aí eu fiquei um bom tempo sem usar ele, e aí eu voltei a usar agora, e eu voltei a gostar, então pode ser que eu volte a gostar também desse perfume logo, logo, porém, atualmente, eu, por motivos de que eu estou enjoada, eu não compraria de novo. O terceiro produto que eu não compraria de novo, é esse Magia de Unicórnio, da Colossus, Inclusive, eu fiz vídeo desse produto aqui no canal, ele é um sérum antioxidante, embelezador, esse aqui eu também já passei pra minha mãe, por que que eu não compraria ele? Vou explicar pra vocês, é um produto reprovado? Não! Mas eu não compraria, porque atualmente eu tenho usado esse Lágrimas de Unicórnio, da Fina, e esse aqui traz muito mais resultado pra minha pele, pro meu tipo de pele, do que esse aqui. Então, eu preferia gastar, se eu fosse pra gastar meu dinheiro, se eu fosse pra eu comprar um dos dois, eu compraria com certeza esse daqui. Esse, ele tem uma textura mais aguadinha, então, conforme eu passava na minha pele, ele secava rapidamente, assim, e tudo bem. Já esse aqui, eu percebo que ele seca, a minha pele absorve, só que a minha pele fica muito hidratada, porque esse tem a base de óleos. Então, como eu tenho a pele extra seca, é assim, consequentemente, é óbvio que vai dar muito mais certo pra mim um produto que tem a base de óleos, do que um produto que tem a base mais aguadinha. Outro produto que eu comprei, e que vocês raramente veem eu usando nos meus vídeos de Arrume-se Comigo, porque eu realmente não me dei bem com esse produtinho aqui, foi o pó HD Translúcido, da Dylos. Gente, eu paguei carinho nesse pó, aqui, se eu não me engano, foi uns 40 e poucos reais. Eu usei ele duas vezes até hoje na minha vida, desde quando eu comprei, inclusive, eu acho que uma das vezes eu usei num vídeo de Arrume-se Comigo, ele realmente é um pozinho, assim, translúcido, só que ele mancha muito a minha pele. Eu comprei ele pra usar aqui embaixo, ó, e quando eu passei, eu percebi que ficou feio o corretivo, não deu certo, então eu prefiro continuar usando aquele 02 da Vult. Não compraria de novo esse produto aqui, com certeza. Ele ficou super esbranquiçado, estourou na foto, ai, não. Ó, esse aqui, além de eu não comprar novamente, esse aqui é um produto reprovado. Esse eu não indico pra vocês, eu não gosto. Outro também, que eu comprei recentemente, inclusive, eu mostrei lá no meu Insta Store, que eu tinha comprado esse produtinho aqui, se você não me segue, me segue lá, que é Ficando Gata A, que é a caneta delineadora Double Effect da Vult. Essa caneta, ela é simplesmente horrível. Eu não compraria de novo, mas não porque eu tenho outra favorita, não, porque realmente o produto é ruim, então, além de tudo, é um produto reprovado. Reprovado, pode ser que você use, que você ama, mas pra mim não deu certo. Eu comprei porque eu gosto muito de fazer delineado, inclusive, hoje eu tô de delineado, e eu voltei a usar o antigo que eu tava usando, eu quis comprar um novo pra testar e gastei dinheiro à toa. Esse foi vinte e poucos também, eu não lembro o valor. Ele é muito claro, gente, olha isso aqui, ó. Ó, eu tô riscando várias vezes no mesmo lugar, e ele é muito claro, muito claro. Olha isso aqui, gente, ó, agora eu tô riscando ele de assim, de assim, até que ele fique escuro, mas eu quero a pontinha fininha. Então, aí, quando eu risco ele de comprido, olha isso aqui, ó, ó, ele não risca. Tem que ficar riscando ele de lado pra sair o produto, e não tem como fazer um delineado de lado. Então, olha, gente, ah, não, para, não gostei, não indico pra vocês, não deu certo pra mim. É, esse eu não compraria de novo, inclusive eu já andei reclamando dessa máscara algumas vezes no vídeo, nos vídeos de Arrumes Comigo, que é a máscara para cílios Power Effect da Luizance. Eu, inclusive, andei falando dela aí em alguns vídeos, porque, gente, essa máscara é péssima. Eu não compraria de novo, eu não gosto. Ela deixa os meus cílios feios, é, cada um pra um lado, assim, ela deixa os cílios, ela não curva, ela não dá volume, ela só deixa os cílios pretinhos, sabe? Então, eu tenho deixado pra usar quando eu faço, quando eu coloco os cílios postiços, que eu preciso só unir os meus cílios com os cílios postiços. Então, eu tenho deixado ela pra usar assim. Não indico essa máscara pra vocês, não gastaria meu dinheiro de novo. Inclusive, eu comprei recentemente uma da Bruna Tavares, porque vocês falaram pra mim que ela era ótima, e eu gostei muito, ela tá aqui, ó. Se vocês quiserem, essa aqui, ó. Essa aqui, ó, que é a Wonder Lash Extreme Máscara Alongamento e Definição. Se vocês quiserem, inclusive... Ai, quase caiu. Eu faço resenha dela aqui no canal, tá? E é isso aí, então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Se tem algum produto que você não compraria de novo, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Quero saber pra eu não me arriscar também. É uma troca, eu falo daqui, vocês escrevem daí. E é isso aí, então. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem ligadinhas na programação aqui do canal. Tchau! Tchau! Tchau!